Pode baixar a guarda contra a Covid. A participação social é uma das marcas desse terceiro mandato do governo Lula. E para conversar um pouco com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui ao vivo no estúdio o secretário nacional de participação social, Renato Simões. Muito obrigada pela sua presença, secretário. Bom, eu já começo perguntando sobre o plano plurianual participativo. A gente já falou muito sobre isso aqui no Brasil em Dia. Em que fase está? Quais os desdobramentos dessa participação recorde da população? Bom, nós estamos na fase final, a fase devolutiva, ou seja, todas aquelas propostas que foram apresentadas no Fórum Interconselhos, nas plenárias estaduais realizadas em todos os estados e aqui no DF. e na plataforma do Brasil Participativo foram sistematizadas, as 20 propostas mais votadas em cada ministério foram analisadas, estão sendo incorporadas agora ao PPA e o presidente Lula assina o projeto de lei depois do Fórum Interconselhos, que é no dia 29, no dia 30, para que a gente possa devolver essa participação na forma de conteúdo assimilado pelos ministérios para as políticas públicas em cada área. Secretário, boa noite. No balanço final, quantas foram as contribuições da sociedade civil e quais delas o governo já está atacando, vamos dizer assim? Bom, na verdade nós sentimos uma sintonia muito grande entre as propostas que vieram da população e os programas que o governo reconstruiu. Nós estamos, na verdade, nessa etapa final da reconstrução. Os ministérios foram recriados, mas os programas que eles administram e as ações orçamentárias que eles têm são as mesmas do governo passado, são incompatíveis com essa nova fase do país. Então, o PPA vem justamente nesse sentido. Foram mais de 8.200 propostas pela plataforma digital, de modo que nós tivemos, além das propostas da sociedade civil organizada em conselhos, essa participação direta da população. E as 20 mais votadas, como eu falei, em torno de 740 propostas, foram apresentadas aos ministérios, estão separando agora justamente o que não é matéria de PPA, porque muitas propostas vieram para o Congresso Nacional, para estados, para municípios, mas o grosso dessas propostas. Eu diria que quase 70% dessas propostas são compatíveis com o PPA como instrumento jurídico e, portanto, estarão sendo assimiladas. O governo está fazendo esse filtro aí, né? Secretário, e parte dessas sugestões já vai ser incorporada ao orçamento do ano que vem, que deve ser votado até o fim do mês lá no Congresso? Bom, na verdade, nós temos agora, no dia 31, o prazo para encaminhar tanto o projeto de lei do PPA, que define as metas e prioridades para os próximos quatro anos, quanto o primeiro orçamento do presidente Lula. Eu disse votado, mas enviado até o fim do mês. Enviado, exatamente. Então, nós vamos ter uma sintonia entre o primeiro orçamento e as metas estabelecidas para quatro anos. Então, a partir do ano que vem, nós temos uma nova realidade. E nós vamos discutir o orçamento participativo como uma realidade também para as leis orçamentárias anuais. Então, acho que essa incidência, ela existe, há uma sintonia entre as metas e objetivos definidos no PPA para quatro anos e o primeiro orçamento, até porque, ao longo dos próximos anos, essas metas serão executadas de forma crescente no país. E além do orçamento do ano que vem, como o próprio nome diz, plano plurianual, ele estabelece metas até 2027, não é? A meta é sempre estabelecer políticas públicas para o Estado brasileiro, não para o governo do momento, não é? É, tanto é que o constituinte estabeleceu que todo governante eleito, ele tem obrigação de encaminhar ao Congresso o seu programa de governo, vitorioso nas urnas, na forma de programas e ações orçamentárias. Então, o primeiro ano do futuro governo estará sendo regido, como nesse ano, pelo PPA apresentado pelo presidente anterior. De modo que isso que você fala tem sentido. Nós temos programas que atravessam governos e que são votados pelo Congresso Nacional justamente para que tenham essa perenidade e permitam, no primeiro ano, o rearranjo de acordo com a vontade das urnas do governo anterior. Secretário, a gente já recebeu aqui também o ministro Márcio Macedo, o senhor faz parte lá da Secretaria-Geral da Presidência, não é? Exatamente. E outra frente de trabalho foi a Cúpula da Amazônia, que terminou recentemente, os Diálogos da Amazônia, não é? Essa participação social, nesse momento, lá na Amazônia, foi estratégica? Porque lá, afinal, vivem 30 milhões de pessoas? Tem dúvida. O Ministério da Secretaria-Geral da Presidência foi reformatado nesse governo para que, sob a liderança do ministro Márcio Macedo, nós tenhamos uma relação orgânica do conjunto do governo com a sociedade civil e os movimentos sociais e que se promova a participação social em todas as políticas públicas do governo federal. Então, esse objetivo do presidente Lula torna o terceiro governo aquele que mais tem densidade no seu projeto de participação social. No caso da Amazônia, é um território estratégico, não só para o Brasil, mas para a humanidade. Então, as atenções do mundo se voltaram para essa primeira experiência, de forma muito bem sucedida, de participação social no debate de um tratado internacional, como nós tivemos, a organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, discutindo com movimentos sociais entre si, depois com os governos e, por fim, com os presidentes dos países da Bacia Amazônica, as propostas da sociedade civil. E acho que uma coisa fundamental que nós pudemos sentir, há uma enorme vontade de participação para que os destinos da Amazônia não sejam decididos apenas por militares, por diplomatas, por chefes de outros países, por organismos multilaterais. Essa população amazônica que trouxe a Amazônia preservada até o momento, com todos os dilemas que tem. Os povos indígenas, as comunidades tradicionais, os quilombolas, o povo trabalhador da periferia das grandes cidades quer ter voz e quer decidir, junto com os governos, o futuro dessa região. E essa voz da Amazônia vai continuar sendo ouvida e reverberada aí nos próximos anos, na COP30, né, Roberto? Com certeza, não para aí, né? Como também, além da cúpula da Amazônia, a Secretaria-Geral teve uma atuação bastante importante aí na Marcha das Margaridas que nós tivemos essa semana, não apenas na organização do evento, mas principalmente promovendo essa articulação entre as demandas ali trazidas e o encaminhamento para os vários ministérios para dar respostas. Tanto é que já foram apresentados aí oito decretos assinados pelo presidente Lula a partir desse diálogo, não é? Ou seja, a participação social exige um grande esforço do governo para tornar realmente efetivas essas ações, não é, secretário? Justamente, Roberto. Veja que a Secretaria-Geral, ela recepcionou os movimentos que comandam a Marcha das Margaridas, não é? Sobre a liderança da Contag, mas que hoje estrapolou, não é? Aquele núcleo original da Marcha para se tornar a maior manifestação de mulheres, não é? Do nosso continente. E as pautas de reivindicações direcionadas aos vários ministérios geraram por parte da Secretaria-Geral da Presidência um esforço de coordenação e articulação para uma devolutiva das propostas do governo em atenção às suas reivindicações. Então, o que o presidente Lula fez no ato final da Marcha na Esplanada foi justamente consolidar, na forma de decretos, aquelas ações que dependiam de atos normativos. Mas, além dos oito decretos, nós tivemos uma infinidade de respostas, anúncios concretos para programas que foram reivindicados e que foram priorizados na medida da atenção necessária a essa grande mobilização. Então, acho que foi realmente um dia fantástico, não é? Brasília voltar a ter essa pujança do movimento social nas ruas, como vivemos no acampamento Terra Livre dos povos indígenas em abril. É de um simbolismo muito grande, porque é o governo voltando a governar de frente e dialogando com o povo brasileiro. E, secretário, para a gente encerrar, qual a nova grande mobilização que a Secretaria-Geral vai estar engajada, já pode dizer para a gente? Olha, nós estamos, na verdade, estabelecendo processos muito ricos de retomada da participação social, reorganizando os conselhos, os conselhos que foram duramente atacados no governo anterior e retomando o ciclo das conferências nacionais. Tivemos a primeira grande conferência, que foi a da Saúde, também fechada com a presença do presidente Lula. Estamos com processos de conferências em curso e ainda ontem realizamos uma reunião com todas as 15 conferências que estão em andamento para a realização até o ano de 2024. Então, houve essa sinergia entre os ministérios, os novos conselhos e a sociedade civil em cada área, para que o ano que vem seja um ano com uma fortíssima carga de participação nas políticas setoriais. E nós, a Secretaria-Geral, vamos iniciar esse processo já agora, em dezembro, finalizando a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e a Conferência Nacional de Juventude. Então, acho que esse ciclo de renovação das conferências vai marcar muito fortemente esse DNA do povo, como diz o ministro Márcio Macedo, nas políticas públicas do governo federal. Tem espaço para todo mundo participar, fica o convite então, né? É verdade. Secretário Renato Simões, Secretário Nacional de Participação Social, muito obrigado pela participação aqui no Brasil em dia e um ótimo fim de semana para o senhor. Eu que agradeço a vocês também.